A Bíblica desta manhã está baseada nesse texto, nesse Salmo, ainda dentro da nossa ênfase missionária, o nosso compromisso de uma vida em missão. Como eu disse, estamos numa série agora, falando sobre a missão da Igreja de Cristo. Domingo retrasado, falamos sobre o tema da Igreja toda, pregando o Evangelho todo, cumprindo a missão toda. No domingo passado, o pastor Fabrício veio nos falar sobre o discipulado, o desafio e a alegria da vida em discipulado. Então fizemos uma pequena pausa, mas hoje eu quero voltar a falar sobre a missão da Igreja de Cristo hoje. Mas é interessante falar de a missão da Igreja no Antigo Testamento, na verdade, porque há uma certa confusão quando se lê separadamente os conceitos do Antigo Testamento dos conceitos do Novo Testamento. Na verdade, em geral, é possível cometer-se dois equívocos, ou ignorar a importância que o Antigo Testamento tem para a Igreja. Alguns consideram o Antigo Testamento um relato antiquado, um relato fora de contexto, um relato distante demais, um relato incompleto, porque muitas das profecias ainda ficaram de se cumprir, e alguns acham que o Antigo Testamento não tem uma aplicação para a Igreja de Cristo hoje. Então é aquele extremo onde alguns dizem, não há nada que o Antigo Testamento possa nos ensinar de concreto e de prático como Igreja para os nossos dias. O outro extremo, tão perigoso quanto o primeiro, é daqueles que hoje têm criado certos modismos à luz dos ensinos do Novo Testamento, trazendo de si uma metodologia, uma prática, o simbolismo que efetivamente sabemos já foi substituído plena e perfeitamente pela cruz de Jesus. Muitas igrejas hoje hasteiam bandeiras, galhardetes, expõem candelabros, montam arcas nos lugares principais de seus salões de culto e fazem isso tudo um simbolismo cultual, levando o povo a uma compreensão equivocada do sacrifício suficiente de Cristo Jesus na cruz, tornando necessário, na experiência de culto cristão, o tocar na arca, o erguer bandeiras, o estender galhardetes, o arvorar bandeira de Israel, fazendo uma confusão, na verdade, uma salada muito perigosa, porque isso tudo diminui o valor da essência do sacerdócio pleno de Jesus Cristo revelado no Novo Testamento. O ponto do equilíbrio, na verdade, o desafio da vida cristã saudável é você entender que todas as coisas compõem o propósito soberano de Deus revelar-se à humanidade. Tanto o Antigo quanto o Novo Testamento foram relatos pontuais, pontuais, necessários, mas que traçou uma linha perfeita de revelação de Deus à humanidade, preparando o caminho para a vinda do Messias, Jesus Cristo, o Cristo do Deus vivo. O apóstolo Paulo, quando escreve a sua segunda epístola a Timóteo, no capítulo 3, versículo 16, ele diz, toda escritura é divinamente inspirada por Deus. Há que se compreender que, inicialmente, o apóstolo Paulo estava se referindo ao Antigo Testamento. Era a escritura que ele tinha em mãos. Na verdade, até um pouco diferente da organização, vamos dizer assim, canônica, da que nós temos hoje chamado como Antigo Testamento. Os livros são os mesmos do chamado cânon hebraico, mas a organização deles é um pouco diferente da nossa em termos de livros chamados livros da lei, livros históricos, livros poéticos e profetas. No cânon hebraico, existem apenas três divisões. A lei, os profetas e a poesia. Os chamados livros históricos, como nós assim conhecemos, incluem-se na parte profética do contexto da teologia hebraica, vamos dizer assim. Nós temos hoje algumas divisões a mais, mas os livros são os mesmos, e uma organização um pouco distinta da ordem com que esses livros apresentam. Mas nem isso o apóstolo Paulo tinha de maneira sistemática e organizada. Quando Paulo disse a Timóteo, toda escritura é divinamente inspirada por Deus, apta para corrigir, ensinar, redaguir e preparar o homem para toda boa obra, Paulo tinha em mente o que nós temos hoje como Gênesis, Êxodo, Levítico, até chegar em Malaquias. Então, na verdade, quando Paulo diz que as escrituras são aptas, esta aptidão, esta capacidade é dada ao Antigo Testamento. Então, ele não pode ser ignorado, ele não pode ser colocado num nível secundário de importância, mas é necessário compreender que, de fato, o Antigo Testamento, ele não é completo na revelação e ele precisa do Novo Testamento para ser compreendido. Mas é possível traçar uma linha constante e perfeita do Deus que convoca um povo, que culmina esta convocação na igreja, no Novo Testamento, mas que começou lá, quando Deus, por exemplo, chamou Abraão e disse Farei de você uma grande nação e você será uma bênção para todas as nações da Terra. O chamado de Deus é o chamado que existe desde a fundação dos tempos para que aqueles que são chamados pelo seu nome vivam para tornar o seu nome e o seu amor conhecido em todo o mundo e em todas as gerações. Assim sendo, desta maneira, é necessário que a gente compreenda que o Antigo e o Novo Testamento tem o seu papel, tem a sua importância, tem o seu valor didático, sistemático, para entendermos quem Deus é, o que Ele faz e o que Ele espera de nós como o seu povo. Ao longo da nossa caminhada nos próximos domingos, com algumas pequenas interrupções por conta de calendários comemorativos, Dia das Mães, vamos iniciar a semana os 100 dias de oração pelas famílias. Então nós teremos algumas interrupções, mas eu vou sempre lembrá-los de que a mensagem daquele dia, como o de hoje, faz parte de um pensamento coligado, interligado, sistemático, para entendermos que fomos chamados por Deus para cumprir uma missão. Somos todos missionários, independentemente do que fazemos e de onde estamos. Precisamos quebrar um paradigma que se construiu ao longo de décadas de que missionários são só aqueles que vão a algum lugar. Mas missionários somos todos os que estamos no lugar onde Deus nos tem colocado, fazendo o que Deus nos deu para fazer, com as ferramentas que estão em nossas mãos, com os livros que estão em nossas mãos, com a caneta que está em nossas mãos. Deus nos tem colocado num mundo em missão. Na verdade, muito melhor do que pensar que somos missionários. Eu gosto de pensar que somos um povo em missão. que vivemos num compromisso de tornar o amor de Deus conhecido, principalmente pelo nosso testemunho. E é o que o Salmo 126 vai nos relatar, vai nos mostrar em alguns princípios fundamentais da alegria que temos de fazer parte desta missão. Sentimos-nos, talvez, alguns poucos podem sentir-me diminuídos porque não conseguem viver, não conseguem empreender o compromisso como, por exemplo, acabamos de orar pela irmã Jaqueline que estará se viajando para as comunidades ribeirinhas do Amazonas. Sentimos-nos pequenos porque não estamos lá no Oriente Médio como a nossa querida missionária Sânia, num país que, em tese, não podemos conhecer, saber, porque sua posição é extremamente estratégica. Não podemos nos considerar menores porque não estamos ou não fomos a Índia, não fomos ao Iraque, não fomos ao Chile, mas o Senhor tem nos colocado e nos feito grandes onde nós estamos, na cadeira que você senta, na condução que você toma, no lugar que você ocupa, na nossa sociedade. Somos, sim, um povo em missão que tem algo a realizar, algo a cumprir, num senso de adoração ao Senhor em tudo o que fazemos para fazer diferença na geração em que vivemos. este é o grande motivo e a razão pela qual fomos chamados por Deus para transformar vidas. Diz assim o salmista no Salmo 126, quando o Senhor trouxe os cativos de volta a Sião, foi como um sonho, então a nossa boca encheu-se de riso e a nossa língua de cantos de alegria. Até nas outras nações se dizia o Senhor fez coisas grandiosas por este povo. Sim, coisas grandiosas fez o Senhor por nós, por isso estamos alegres. Senhor, restaura-nos assim como enches o leito dos ribeiros do deserto. Aqueles que semeiam com lágrimas, com cantos de alegria colherão. Aquele que sai chorando enquanto lança a semente, voltará com cantos de alegria trazendo os seus feixes. Esse texto, especialmente os versículos cinco e seis, já foram diversas vezes utilizados como divisa de diversas campanhas missionárias. Mas, na verdade, a gente não pode perder o senso de que este salmo e este relato não retrata apenas o empreendimento feito por aqueles que largaram uma carreira, que deixaram para trás uma família, deixaram para trás seus bens, suas propriedades, para irem ao conhecido campo distante de missões para tornar o amor de Deus conhecido. Na verdade, se vocês perceberem, o conceito aqui é dinâmico e estático ao mesmo tempo. É o povo que está onde está fazendo a diferença pelo seu jeito de viver. Não há aqui um conceito missiológico, missionário, meramente do ir além fronteiras. Se nós observarmos muito bem aqui, o conceito que o somista está dizendo é as outras nações olham para nós. Ou seja, no lugar onde estamos, fazendo o que fazemos, vivendo como vivemos, são as nações que olham para o que Deus tem feito em nós e as nações dizem não há Deus como o Deus deles. Não há Deus como aquele Deus que faz coisas grandes por aquele povo, por aquelas pessoas. Vidas transformadas, casamentos restaurados, filhos salvos, lares preservados, carreiras que dão testemunho do poder, da justiça, da honra, da moral de Deus. É quando as nações olham para nós. O sentido estático. Nós estamos onde estamos, Deus olha para nós fazendo o que estamos fazendo e as pessoas dizem não há Deus como Deus daquelas pessoas. O sentido dinâmico está assim presente também porque os versículos 5 e 6 falam da atitude de ir semear. Mas às vezes nos preocupamos com as lavouras tão distantes que nos esquecemos dos campos férteis que estão ao nosso lado, na mesa à nossa frente, na porta do nosso vizinho, na cadeira ao lado, na pessoa diante de nós. A semeadura é dinâmica e ela começa onde nós estamos. Ela é infindável porque é enquanto vivermos e ela traz ao nosso coração a alegria de viver em missão. E esse texto nos mostra que alegria é esta. Na verdade, eu preciso que você perceba mais uma vez a natureza literária da língua hebraica e da poesia hebraica. Eu já falei isso algumas vezes anteriormente, mas é muito difícil interpretar, algumas vezes torna-se difícil interpretar a poesia hebraica, ou seja, a poesia do Antigo Testamento, se você não entender uma das formas mais proeminentes na literatura hebraica que é o paralelismo, que vem de paralelo, ideias que caminham lado a lado o tempo todo. Especialmente porque se você não entender que muito da poesia hebraica é paralelismo, você perde a essência do que o poeta, do que o escritor, do que o autor quis dizer com aquela sua escrita, com aquele seu cântico. Primeiramente, vale lembrar que os salmos são cânticos, eram poesias que eram cantadas, por isso vocês têm muitas vezes até na sua própria versão bíblica algumas indicações no início do salmo, hino azaf ou feito para cordas, porque eram indicações musicais, até uma palavrinha que até hoje não se sabe muito bem o significado dela, há muitas especulações, é mais comum é que significa uma pausa musical, é aquela palavrinha selá, que tem entre alguns versículos e outros dos salmos. Na verdade, todos os filólogos hebraicos afirmam que não se pode ter certeza exata do que significa esta palavra, mas é comumente aceito que seria como se fosse uma pausa musical naquela canção, mas é um indicativo vamos dizer simétrico por assim dizer naquela canção e os salmos eram feitos para canções coletivas e individuais por exemplo o salmo 51 é um salmo individual em que Davi está clamando ao Senhor por uma restauração individual é como uma oração um lamento Senhor crie em mim um coração novo e renova em mim um espírito reto os meus pecados me consomem uma oração de confissão já o salmo 126 conhecido como um salmo de peregrinação era quando o povo imagina aqueles milhões de pessoas cantando celebrando adorando a Deus relembrando as experiências do passado trazendo a memória do seu coração e dos seus filhos o que Deus havia feito até aquele dia salmos expressava o sentimento de cada um daqueles adoradores ao Senhor e o salmo 126 na sua bíblia talvez esteja essa indicação o salmo de peregrinação era uma forma do povo lembrar e trazer a sua memória as suas reais motivações para viver e neste conceito do paralelismo eu vou chamar a sua atenção você vai observar isso existem como se fossem duas colunas de ideias na primeira coluna o salmista retrata a realidade dos fatos aquilo que ele viveu aquilo que é inexoravelmente a realidade da nossa vida humana e do outro lado na coluna o significado da sua esperança a motivação do seu culto a razão da sua adoração e da sua entrega para viver em missão diante do Senhor três ideias básicas compõem a primeira coluna no primeiro versículo o salmista diz quando o Senhor nos trouxe de volta de onde? do cativeiro para Sião a primeira ideia é o cativeiro como cativos vivíamos presos algemados humilhados sem esperança sem razão de viver nós éramos estrangeiros não tínhamos nada não éramos ninguém mas o Senhor nos trouxe a realidade do cativeiro depois no versículo quatro três e quatro quatro e cinco desculpa o salmista vai dizer da realidade do deserto ele vai falar que o Senhor é poderoso para encher os ribeiros no deserto e por último ele vai falar das lágrimas veja bem que o salmista retrata três realidades que de alguma maneira compõem a nossa experiência em vida muitas vezes sentimos-nos cativos outras vezes vivemos em desertos e tantas outras regados a lágrimas o salmista retrata e relata no seu cântico de adoração que muitas e muitas vezes ele viveu no cativeiro e ele fala não existe coisa mais gloriosa do que a liberdade mas o que é a liberdade? talvez esse seja um conceito importantíssimo aliás nossos adolescentes vão meditar sobre isso no congresso desse ano sobre a liberdade pode ou não pode? é o que eles estão propondo refletir nesse ano de congresso mas a verdade é que a nossa sociedade nem sabe muito bem o que é liberdade porque o conceito de liberdade está muito ligado ao que eu quero fazer e se eu quero fazer eu posso fazer e se eu posso fazer ninguém tem nada a ver com isso então a liberdade está muito ligada a sua capacidade ou a sua autonomia de gerir e controlar a sua vida então você faz o que você quiser e ninguém tem nada a ver com isso e você diz eu sou livre sabe queridos eu estou vendo muitas pessoas nas ruas do nosso bairro que podem dizer que vivem livres porque fazem o que querem e ninguém tem nada a ver com isso lamentavelmente na esquina da minha rua da rua onde eu moro todos os dias existem ali quatro ou cinco rapazes que podem dizer eu sou livre eu durmo a hora que eu quero eu acordo a hora que eu quero eu como o que eu quero o que me dão eu faço o que eu quero só que vivem como trapos humanos são consumidores de drogas e que escolheram viver na rua em busca da tal liberdade dizem-se livres mas são cativos da alma na verdade estão vivendo a miséria que a liberdade proposta pelo mundo oferece enquanto que o apóstolo Paulo vai dizer que eu sou livre sendo escravo de Jesus portanto o conceito de liberdade e o conceito de cativeiro precisa ser redefinido reelaborado porque o que para a sociedade em que vivemos é liberdade podemos chegar a conclusão de que na verdade é uma escravidão escravidão da vontade escravidão dos desejos escravidão da miséria escravidão do pecado e aquilo que para muitos vão dizer mas que prisão que você vive nós cantamos com a maior alegria eu sou livre para louvar eu sou livre para servir eu sou livre para amar não tenho tudo o que eu quero mas tenho tudo o que eu preciso e sou grato por tudo o que tenho não tenho e não posso ter tudo que os meus olhos desejam mas Deus me suple de todas as minhas necessidades eu sou livre o que o salmista está dizendo é que a alegria que ele tem não é fruto meramente de uma experiência visível mas é porque o Senhor transformou o cativeiro em liberdade real real trouxe de volta para casa para Sião aliás na outra coluna sem querer avançar demais mas compreendendo que na segunda coluna quando ele vai retratar no paralelismo desta poesia a realidade ideal a realidade sonhada a realidade proposta por Deus ele vai usar quatro vezes a palavra alegria e a ênfase que ele quer dar no segundo lado é volta e restauração o Deus que tirou do cativeiro restaura-nos a alegria o Deus que faz o ribeiro inundar novamente em meio do deserto é o Deus que traz de volta a esperança o Deus que enxuga do rosto a lágrima e que traz e põe em nossa boca um riso de alegria é o Deus que restaura em nós as motivações para viver portanto ainda que uma realidade dura se configure na existência humana marcada pelo cativeiro marcada pelo deserto muitas vezes encharcada de lágrimas é uma realidade transformada por Deus restaurada por Deus em liberdade em fartura e em alegria alegria de viver em missão e é isso que o salmista está dizendo porque a sua missão é fazer com que os outros conheçam o Deus a quem ele serve o versículo 2 vai dizer isto até as nações olha só que coisa interessante de certa maneira ele está alertando o povo ou seja até as outras nações ainda que você não reconheça ainda que você não se preocupe com isso ainda que você não esteja atento a isso outros já estão percebendo que não há outro Deus como o nosso Deus até as nações dizem o Senhor fez grandes coisas por este aí no versículo 3 o versículo que conhecemos de cor durante muito tempo ele vai dizer sim não só porque vocês estão vendo mas porque eu sei Deus tem feito coisas grandiosas no meio de nós por isso estamos alegres ou seja Deus tem transformado tudo aquilo que é uma realidade nefasta da humanidade sem Deus a vida no cativeiro a vida no deserto a vida em lágrimas Deus tem transformado isso para que todos saibam não há Deus como o nosso Deus e esta é a vida em missão nós reduzimos demais a nossa missão a uma metodologia evangelística não claro metodologias fazem parte e precisamos delas porque a nossa vida precisa ser metodologicamente correta precisamos ter uma certa disciplina devemos ter projetos planos devemos ter uma razão uma racionalidade que nos mova e até que nos faça contabilizar e perceber o retorno daquilo que temos feito mas o que o salmista está dizendo é que todos vejam que não há outro Deus além do nosso pelo que vocês estão vivendo a vida em missão é a inteireza a integridade a nossa vida completamente dando testemunho de que o Deus a quem servimos é o Deus que liberta os cativos que supre aqueles que andam no deserto e que enxuga do nosso rosto toda lágrima é isso que o salmista está querendo dizer então a alegria e eu diria que esse salmo é o salmo que retrata a alegria de alguém que vive em missão que missão? a missão de tornar Deus conhecido a missão de fazer o amor de Deus compartilhado a missão de tornar a luz brilhante e veja que é missões no antigo testamento ainda que vivesse a esperança da chegada do Messias já era tempo de tornar o amor de Deus conhecido quanto mais nós hoje que sabemos o valor da cruz de Jesus do sangue do cordeiro da graça reparadora e restauradora da esperança da eternidade no céu esses homens viveram e morreram na esperança lembro-me que alguns domingos citei uma entrevista muito boa e até coloquei no meu blog uma entrevista de um rabino um dos mais importantes da geração atual da cultura e da teologia hebraica e ele fez um eu queria muito ter esse livro mas não estou encontrando ele fez um comentário atualizado do Talmud que é uma tradução mais atualizada do Talmud e ele termina a sua entrevista na verdade causa uma dor no nosso coração no meu coração porque ele é profundo ele é sábio ele é ele é coerente e no final a repórter pergunta pra ele e o futuro e ele diz a gente continua vivendo na esperança ah se ele conhecesse a esperança de fato o antigo testamento é um relato incompleto porque esses homens viveram e morreram na esperança de que alguma coisa acontecesse e hoje nós podemos viver e morrer na certeza de que a esperança aconteceu é o que o apóstolo Paulo diz se vivemos para o Senhor vivemos se morremos para o Senhor morremos quer vivamos quer morramos somos do Senhor e é o mesmo Paulo que diz para mim o viver é Cristo morrer é lucro ou seja a cruz de Cristo culminou e concluiu todo o propósito de Deus missiológico no antigo testamento para o seu povo e agora transmitiu e transferiu esta responsabilidade a sua igreja para que nós sejamos este povo em missão para que as outras nações os outros povos as outras famílias as outras pessoas olhem para você para o seu jeito de viver para o seu estilo de vida para o seu testemunho e digam assim de fato Deus tem feito coisas grandes por esta pessoa não há Deus como Deus daquela igreja não há Deus como Deus daquela família não há Deus como Deus daquele homem daquela mulher a alegria da vida em missão é ver os milagres de Deus acontecerem o salmista inicia o seu salmo o versículo primeiro ele vai dizer foi como um sonho na verdade é como se ele não tivesse palavras eu tenho aprendido que as vezes é muito subjetivo é muito é muito muito fugaz a gente dizer assim ah eu estou sem palavras para dizer o que eu quero dizer para você na verdade o melhor se você dizer assim olha eu tenho tantas palavras para dizer que eu não sei qual escolher porque na verdade a gente tem sim palavras para dizer é que a gente perde a conta delas eu acredito que tenha sido nesse sentido que o salmista disse foi como um sonho porque olha senhor foi a melhor palavra que eu escolhi porque parecia que estávamos acordados vendo uma coisa que para nós era absolutamente utópica absolutamente distante mas o senhor tornou isso realidade isto é milagre é quando aquilo que parece ser impossível é quando aquilo que aos olhos humanos é absolutamente irracional é inexplicável é fora de cogitação acontece então a alegria da vida em missão é constatarmos que Deus continua fazendo os mesmos milagres para que o nome dele seja exaltado o nome dele glorificado e a nossa missão o nosso compromisso começa necessariamente pela êxtase de perceber que Deus é o mesmo Deus do passado e que continuará sendo o mesmo Deus amanhã e o que Deus faz em nós e faz por nós é a razão do nosso motivo para viver com compromisso e com alegria de tornarmos o nome do senhor conhecido na nossa geração e não esperar que os nossos filhos façam aquilo que nós já deveríamos estar fazendo e fazer dos nossos filhos o futuro da próxima geração indo ainda mais além de onde nós tenhamos alcançado hoje o Deus que tem feito grandes coisas por nós pode e quer fazer isso também na vida das pessoas que estão lá fora a alegria da nossa vida em missão é ter a certeza de que Deus continua fazendo os mesmos milagres tornando realidade tudo aquilo que humanamente parece ser impossível a alegria da vida em missão é confiar que Deus transforma as circunstâncias desérticas em grandes alagados de bênçãos inesgotáveis da sua graça e do seu amor a súplica parece ser dramática mas ela é cheia de esperança quando o salmista diz restaura-nos senhor agora é hora de Deus refazer e reconstruir o milagre está feito o povo está de volta mas agora a vida parece ser um deserto parece ser uma escassez e ele diz senhor assim como o senhor enche os ribeiros de águas no deserto faz isso também na nossa vida a imagem é belíssima infelizmente distante para a nossa realidade geográfica e geológica e até climática mas eu pude ver com meus próprios olhos esta realidade quando andava pelo interior do Iraque naquela viagem que fiz em 2007 em certo lugar a gente passava por uma grande planície e no meio delas totalmente seca mas em alguns lugares aquele rasgo no meio da terra como se tivesse passado um rio ali e eu perguntei para o nosso guia o pastor local eu disse sim aqui já passou o rio e ele disse não pastor todo ano passa um rio aqui mas como pode de onde vem a água e ele me apontou lá no alto das montanhas que fazem divisa do Iraque com o Irã ele mostrou olha a ponta daquela cordilheira toda fica cheia de neve no nosso inverno e assim que o inverno vai acabando a neve derrete e a água desce inunda essa planilha e assim que a água começa a baixar é o tempo de nós semearmos e eu disse vocês colhem todo ano pastor nós esperamos as chuvas virem para nós colhermos e era linda aquela imagem que eu via de um deserto que aparentemente não dava esperança alguma mas o pastor me disse com toda como que se não todo ano nós colhemos é isso que o salmista tinha em mente possivelmente olhando para o monte Negéb um monte mais alto daquela região da Palestina contemplava aquele topo repleto de neve e disse assim algum dia essa neve vai derreter e vai encher esse deserto e nós vamos colher o Deus que transforma desertos em fontes inesgotáveis todo ano todas as vezes no tempo certo Deus nos dá a colheita queridos viver em missão é viver a alegria da confiança de que Deus transforma os nossos desertos em fontes inesgotáveis o Deus que é poderoso para curar o Deus que é poderoso para sarar para restaurar o Deus que nos deu esta missão de torná-lo conhecido de levar alívio ao cansado descanso ao exausto força para o que está fraco para o que está fraco e direção para o que está perdido o salmista na verdade está clamando por um avivamento quando ele pede restauração e quando ele pede por água no meio do deserto na verdade ele está suplicando para que o seu povo pudesse contemplar o Deus que renova a fidelidade que renova o sustento ele diz eu quero mais quero ir além quero ver o impossível quero ter uma experiência profunda e marcante no Deus que transforma todas as coisas e se transforma todas as coisas porque não crer que ele pode transformar todas as pessoas também o Deus que nos chama para viver em missão é o Deus que além de transformar desertos em fontes inesgotáveis e que nos faz ver milagres desconhecidos acontecerem é o Deus que nos faz crer na recompensa de todo o trabalho quantas vezes viver em missão leva-nos a uma experiência solitária leva-nos a uma experiência frustrante e até mesmo muitas vezes uma experiência arriscada pois você e eu sabemos quantas vezes que viver para fazer a vontade de Deus pode nos colocar em situações de risco viver em países do Oriente Médio viver no interior do Brasil e quantas vezes viver aqui nos próprios grandes centros tem se tornado e há de se tornar cada vez mais um desafio de fé e de coragem e que muitas vezes poderá representar lágrimas de um semeador é o que o salmista está dizendo no final do seu salmo por favor desliga o seu celular tá e com isso você precisa entender que viver em missão no tempo presente é estar disposto a correr risco de se preciso for chorar as lágrimas de um semeador para que Deus enxugue do seu rosto essas lágrimas a figura que o salmista passa no versículo 5 e 6 é a figura da esperança do Deus que recompensa o trabalho que por um momento pode ser frustrante você deve estar pensando mas eu estou tentando fazer diferença no meu trabalho há tanto tempo ah eu oro pela minha família há quantos anos meu marido não entende a minha alegria em vir à igreja meu filho não aceita meu chefe não compreende o meu jeito de trabalhar e me impõe um jeito imoral ilícito ilegal de fazer as coisas e eu não admito isso quantas vezes semear a glória de Deus é agir como um semeador que leva consigo os seus saquinhos de sementes e pensa será que vai dar certo será que vai dar fruto será que vai dar resultado mas a palavra de Deus é uma garantia de que sair com as sementes é ter a certeza de que voltaremos com os nossos frutos o tempo certo da colheita pertence ao Senhor é urgente resgatarmos o senso de responsabilidade e como eu tenho dito já disse na semana retrasada muito mais do que o senso de dever esse talvez seja uma correção de paradigma que a gente precisa fazer nós não temos o dever de tornar Deus conhecido porque ele se faz conhecido pela natureza ele já se faz revelado por todas as coisas criadas nós temos é um privilégio de fazermos parte da sua obra então o senso de responsabilidade é muito mais do que dever porque a obra de Deus não se faz por constrangimento obra de Deus não se faz por obrigação não se faz porque o seu nome está na escala não se faz porque o pastor pediu não se faz para agradar o coração do pastor não você faz porque você entende a sua responsabilidade e o seu privilégio de fazer com que as pessoas olhem para você e diz puxa o seu Deus é grande mesmo como eu disse na semana retrasada por dever você até para no sinal de trânsito mas o seu coração estava doido para avançar sabe por que você não avançou? você está com medo da multa isso é dever isso é medo isso é constrangimento mas quando você tem responsabilidade você para no sinal de trânsito porque você tem o senso da integridade da segurança do respeito ao próximo que está no cruzamento então você faz por outras motivações a obra de Deus se faz dessa maneira também com outras motivações crendo que o Deus que deu a semente é o Deus que garantirá a colheita e que nos dará a recompensa na hora certa para o salmista a missão resume-se num sentimento voltar voltar do cativeiro para sua casa voltar do deserto para o lugar de fartura e voltar de um trabalho árduo trazendo consigo a recompensa da boa colheita a alegria da vida em missão é ter a certeza que o Deus que nos chamou nos vai acompanhar até o fim a alegria da missão é saber que Deus nos chamou para ser igreja para fazer a diferença no lugar onde estamos não reunidos aqui mas espalhados por onde quer que estejamos é um equívoco nosso achar que a igreja acontece quando estamos juntos é um equívoco nosso nutrir as experiências que é o pastor que vai fazer o apelo evangelístico da pessoa que você tem que ter semelhado para ela todos os dias é um equívoco achar e orar que só no culto da noite Deus vai salvar vidas na igreja reunida a igreja é o lugar onde você está fazendo a diferença no lugar onde você foi colocado por Deus e quando você vier para cá vai trazer consigo já o molho da colheita e se eu tiver algum privilégio vai ser somente de orar pela pessoa que você evangelizou durante a semana para que ela fique firme andando com Jesus este é o correto entendimento da igreja em missão da vida comprometida em fazer com que outras nações e outras pessoas digam coisas grandes Deus tem feito por aquele povo e por isso eles estão alegres e nós diremos como o salmista no versículo 3 sim coisas grandiosas o Senhor tem feito por nós por isso estamos alegres amados seja a alegria da missão o nosso entusiasmo seja a alegria da missão a nossa marca seja a alegria da missão a razão como as pessoas vão nos conhecer na missão integral fazendo o nome do Senhor conhecido por todas as pessoas na nossa geração é o que elas clamam é o nosso papel é a nossa missão fazer a luz de Cristo brilhar em nós que Deus nos abençoe em nome de Jesus Deus Amém.